Modesto termina certo? Trinta segundos, pega no gancho, só vou passar tesoura Batalha dos estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Batalha dos estudantes e todo mundo o ama Eita caralho, eita desgrama Satisfação em primeiro lugar Satisfação em primeiro lugar Você tá ligado que a rima é em brasa Eu quero provar pra mim mesmo que a cada momento Eu não saio à toa de casa Sabe por que o verso é muito louco? Cê sabe que agora hip hop que salva Independente eu vim aqui pra tocar Alma é isso que importa Sabe por que meu fistalha pra porta? É desse jeito, cê sabe que eu fico pouco Eu não sou louco e com pouco a gente não conforta Não se comporta, sabe por que? Aqui é bagunça, você sabe mano Que agora que eu venho aprender Mesmo sabe, falando, julgando que a gente é burro É desse jeito, cê sabe que minha ponte ela fere Porque ela é um murro É isso que agora vou fazendo Sabe por que eu já falo pra ti Eu luto pra ser uma favelada Com muito dinheiro e muito querido Aí mano, cê tá ligado que o fistalha é envolvente Eu não te chamo de burro Eu admiro o oponente Porque cê tá ligado Não é fácil de colar Mas é fácil tá lá fora Tá o dedo e apontar Porque essa que é a fita Cê sabe sem ideia É papo de freestyle Pra missi para a plateia Então cê tá ligado No freestyle é o esmo Cê não saiu à toa Cê aprende com o seu erro Então essa é a fita Rimando na questão Modesto no freestyle Fazendo a equação Porque cê não entende Que a gente é multifunção Parabéns pela iniciativa Cê faz parte dessa função Aê família, é isso mesmo Minaká começou certo Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas da Minaká Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Modesto Vocês Modesto 1 a 0 E tudo que vai Volta É a mina cá Aqui na improvisada Então repete seu bugo várias vezes Que o teu freestyle é risada Piada Entende a questão Rimando desse jeito Cê sabe que o modesto é multifunção Mas batendo nesse beat Cê sabe que eu nunca paro de estrabo Aqui no rap Cê sabe que eu sou mais brabo Então presta atenção Eu chego improvisando Quando encaixo no trap Você olha admirando Porque mano Tá ligado que encaixa o pesado aqui E nessa fita Cê sabe que eu sou MC O beat é plug Tá ligado É tristeza Mas o Modesto no trap Cê sabe Bate cabeça Eu não paro Rimando desse jeito Atropelo igual Camaro Porque essa é a questão Ele vai cortar Mas sinto muito na fita Cê sabe E vem Calma, calma Desse jeito Rimo, calma Eu faço desse jeito Cê sabe Que eu chego no conceito Sabe por que agora Vou rimando pros louco Mina KKK Cadorizada mesmo Passando sufoco Isso que eu já falo Essa aqui é a questão Trazendo no contexto Até Felipe Boladão Porque é desse jeito Que rima No freestyle aplico É rima KKK Eu só dou risada dos bico É isso que agora eu vou fazendo Cê sabe meu mano Que agora eu falo Freestyle fluiu E você até encaixa no plug Mas eu também encaixo Então pode me chamar Até de trap girl É isso que agora eu vou fazendo Cê sabe mano Que agora não adianta Meu freestyle é acetona Achei que ia ganhar Só que eu provei pra você Que no segundo Você já beijou a lona Terceiro 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 É isso mesmo então Que que é terceiro round Muito louco Grito Que Sabe Boa Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Próxima estação, ganha naça. Faz a voz! Olha o flash, vai ficar no track, vai ficar no track! Faz a voz! Olha o flash, vai ficar no track! Jerry assistindo track! Mas ae! Estrangula, cara, joga o Crono Hill. Sabe que desse jeito agora eu vou mandando, você tá ligado? Mano, que agora eu chego é com a chacra. Não adianta, porque você tá na minha frente, tá ligado? Mano, que agora eu vou degolar. Porque desse jeito independente, você tá ligado? Mano, que eu rimo com a bala de vida. Eu encaixo até na batida. Você tá ligado? Que se é pra te matar, eu faço uma missão comprida. Mano, cê tá ligado? E rimando agora, cê desanima. Cê encaixa na batida, quem foi que mentiu pra essa mina? Cê tá ligado? Cê não encaixa. Cê tá ligado? Que agora é de cima rimando comigo. Cê sabe, já perdeu, porque no trap, mano, eu tenho domínio. Você tem o domínio, só que agora eu faço a ideia. Ninguém precisou me falar, eu só precisei escutar a vibe da plateia. É isso que agora vou dizendo? Sabe, meu freestyling é consciente. Não precisa falar quem tem flow, porque quem sai a bicho no fundo sente. Cê ouviu a vibe da plateia? Ei! E, mano, cê sabe que é comédia. Ei! Barulhos, é cidade do trap. Cê encaixou aqui, mas esqueceu do EP. Tudo bem, isso faz parte. Tá ligado que independente dessa rima, mano, eu vou fazer minha arte. Sabe por que agora vou rimando? Tá ligado que eu arrumo minha cicatriz? Tá ligado que eu faço a questão X? Eu vou rimando nesse beat como se fosse o Kelvin. Pode crer, cê faz a arte, esse é o detalhe. Eu faço arte, é como fosse o Picasso do freestyle. Cê tá ligado, aqui eu estrangulo. Cê sabe, no freestyle, você aqui só rima nulo. Você é o Picasso, tá ligado, mano, que agora te arregaço. É desse jeito que você sabe que minha fã te adora como se fosse um aço. Sabe por que? É desse jeito que agora a rima prioriza. Você rima como o Picasso. Eu tô no beat de trap, então nesse beat a mina brisa. Cê sabe que eu tô mandando. No freestyle eu tô improvisando. Improvisão! Cê não corta a minha brisa. Se é arte, cê nem é mona. Mas na rima cê tá liso. Eita porra, barulho! 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 Só deixou o meu horário. O que você vai desafiar? O que você vai desafiar? Ele? Eita porra, barulho! Vamos lá família, terceiro round certo! Quem começou foi a mina K. Máximo respeito com as mina. Barulhos, barulhos pra quem gostou das ruas das minas da mina K. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Modesto! Isso! Tamo junto com a mina! Muito obrigado mina K. As minas podem se sentir a vontade na batalha dos estudantes, certo?